Qual é a perspectiva da TV digital? Brasília está perto, mas São Paulo está chegando perto também. Dia 26 aqui em Brasília, tudo certo. Vai ser um grande avanço aqui para os consumidores aqui em Brasília. Vai melhorar sensivelmente a qualidade da imagem, evidentemente, todos sabem disso. E agora caminhar para São Paulo. Hoje temos plena consciência que estamos com o modelo certo de implantação dessa transformação. E a partir do evento de Brasília, vamos concentrar todos os nossos esforços em São Paulo e nas próximas etapas do programa. Será preciso fazer alguma coisa como as empresas produtoras de televisores pediram? De mexer no ginga, de mexer no sistema? Como é que ficou resolvida essa situação? O que foi nos pedido, e nós concordamos, é que se as empresas tiverem um programa de aproveitamento na entrada da compra do televisor do conversor, se o governo, através do EAD, ou até porque é o EAD que faz a implantação, as compras, se poderíamos analisar essa hipótese. E nós falamos que sim, que a ideia era boa, a iniciativa está com eles. Depende deles querendo fazer essa troca? Sim, é o que nós deixamos claro e que contava com a nossa boa vontade para fazer a nossa parte, no sentido de sensibilizar o EAD de aproveitar o reconversor fornecido pela indústria, que tinha sido utilizado na entrada de um televisor, por exemplo. Obrigado.